Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pegar os primeiros 30 rebits do zero. E tudo isso em menos de um dia. Então fiquem com o vídeo. Opa! Opa! Bom, acho que vocês já sabem do que é o vídeo, né? Se você não sabe, infelizmente nunca vai saber. Bom, gente, eu criei essa conta agora. Olhem para vocês não falarem que eu tô mentindo. Viram? Bom, gente, o primeiro passo é usar alguns códigos. Tá, tá, vou falar aqui quais são esses códigos. O primeiro código é EPIC MUSCLE 20. Pronto, já ganhei 2 mil de força de graça aqui. Pera, pera, que ainda tem mais código. O próximo é MUSCLE STORIO 20. Olhem. Ué, mas tá certo o código. Nossa, cara, acho que esqueci o código. Pronto, pronto, acabou os códigos. Por enquanto. Bom, agora vamos ter que comprar pets. Sim, esses pets bosta mesmo. Tá me tirando? Bom, como podem ver eu estou sem gemas. Então adivinha. Bora pegar códigos. Frost Gens 10, esse é o código. A gente precisa de 2 desse ouriço laranja. Então vamos pegar. Já consegui um. Minha última chance. Bom, acabou as gemas. Agora o último código. Ski Agility 50. Gente, agora a gente vai te que bugar pet. A gente tem que ficar correndo nessa esteira até o pet parar de dar XP. E tem que ser nessa esteira. Não pode ser em outra. E você não pode treinar durabilidade. E nem força enquanto estiver bugando pet. Nossa, e eu nem sei como eu ganhei mais um pet desse ouriço. Com certeza não fui na minha outra conta e comprei o pet. Mas enfim, vou bugar o pet aqui para mostrar para vocês. E aí? E aí E aí E aí Então gente Eu tô quase acabando de bugar o pet Meu Deus mano, não é possível que o Roblox fique em manutenção quando eu vou bugar pet Ah, vou reconectar aqui Não sei porque eu não estou conseguindo entrar em se ver vazio E só quem assistiu esse vídeo sabe como entrar em se ver vazio no Roblox Mas voltando ao vídeo, vou bugar o pet de novo Então gente, eu já acabei de bugar os pets Viram Agora a gente precisa dar o primeiro rebirt Agora que você tem seu primeiro rebirt, você tem que entrar no portal Bom, agora a gente precisa de duas dessas borboletas Caraca de primeira É, mas acabou tudo minhas gemas Não tem como eu gravar, tu sem gemas Tá então esse foi o vídeo de... Que... Porque eu tô vendo eu mesmo Pronto agora que eu já tenho as borboletas Eu vou bugar elas do mesmo jeito que buguei o ouriço Pronto gente, depois de bugar as borboletas a gente vai ter que pegar 15 rebirtes Pronto eu já peguei 15 rebirtes Agora vamos bugar pet de novo A gente vai bugar esse pet branco Então gente, pra bugar esse pet é bem simples É só você correr nessa esteira até o pet parar de dar XP E é só isso Vou bugar aqui para mostrar para vocês Eu vou bugar aqui Eu vou bugar aqui Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Eu vou doar essa conta nos comentários fixados Bom esse foi o vídeo de hoje Espero que gostaram Falou